A CIDADE NO BRASIL Essa história aconteceu com o meu pai. Ele gostava muito de mariscar junto com o irmão dele mais velho, o Tizé do Acre. E uma certa vez eles foram aqui para o Baixo de Juruá pescar, atrás de pegar uns pichos. E certa hora da noite, umas 10 horas da noite, eles começaram a tarrafiar nesse lago. Tarrafiando, tarrafiando. E desde que tinha um parceiro atrás deles também, jogando também tarrafa também. Epa, tem um parceiro aqui com a gente. Então quando eles jogavam a tarrafa deles, do lado deles, bem quase pertinho deles jogavam outra tarrafa. Aí eles pegaram e focavam com a poronga, focavam para ver se viu alguém em nada. Eles disseram, rapaz, vamos encostar aqui para a gente poder ver se a gente conhece esse parceiro, deixar o parceiro passar aqui por renda. Olha ele jogar a tarrafa em cima de mim. Aí eles encostaram a canoa para ver e bode para essa pessoa passar. E ele disse que quando geralmente acontece nesses lagos assim, peixe que é bom, acaba não pega mais nada. Aí eles disseram, vamos continuar mais dar umas tarrafiadas por aqui. E aí eles foram, quando eles barcaram a tarrafa deles, ele fazia bem pertinho deles. Até que a última tarrafiada quase estava feio em cima deles. Aí eles olharam para o outro, sabe, vamos embora. Vamos embora que o negócio aqui não está fácil não. E ficou mistério. Até hoje eles não descobriram o que era, se era... Gente, eu acredito que não era. É uma visagem, alguma coisa que talvez ia avisar eles, alguma coisa assim. É uma visagem, alguma coisa que não era. É uma visagem, alguma coisa que não era. E aí eles olharam para o outro, sabe, vamos embora. Eu tô aqui que a mãe da natureza mandou E não passou